Olá, bom dia, meus queridos alunos do segundo ano enfermagem. A gente vai dar continuidade na nossa disciplina de preparação de exames e a gente vai estar conversando hoje sobre um dos exames mais importantes que toda mulher precisa realizar ao longo da vida, que é o exame preventivo do câncer de colo uterino, que também a gente chama aí de Papa Nicolau. Bom, pessoal, o câncer de colo do útero é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Infelizmente, esse câncer causa muitos óbitos, tem muitas mulheres que já morreram com essa doença e assim, cada vez mais aumenta mais ainda o número de casos. Então, pessoal, os tipos mais incidentes no sexo feminino de câncer é o câncer de mama, seguido aí do câncer do colo do útero. E hoje, nós já temos vários exames no qual a gente consegue identificar o câncer, como, por exemplo, a biópsia. E nós temos aí também o exame precursor, que pode ser realizado nos postos de saúde, inclusive pelo enfermeiro, com a ajuda do técnico de enfermagem, é o exame de Papa Nicolau, que é o exame preventivo do câncer do colo uterino. Então, aqui eu coloquei essa figura para que vocês possam relembrar um pouquinho a anatomia feminina, que a gente já conversou lá no primeiro ano. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a vagina, certo? Aqui a gente tem o colo do útero, certo? É o colo do útero onde a gente vai realizar o exame. Aqui nós temos o corpo do útero. E aqui nós temos a visão frontal do colo do útero. Então, nós vamos ter duas camadas, né? Nós vamos ter a endossérvice, que é a camada mais interna, e a ectossérvice, que é a camada mais externa do colo do útero. Então, pessoal, como vocês estão vendo aí, o colo do útero é um pequeno canal, né? Tem em torno aí de 2 a 3 centímetros de diâmetro, tem um formato cilíndrico, e ele faz uma ligação entre a vagina e o corpo do útero, tá? Como vocês estão vendo, existe uma extremidade, né? Existe um orifício chamado de ósteo uterino, que é esse orifício. E é por onde sai a menstruação, né? E é o local também por onde entram os espermatozoides, tá? Então, pessoal, essa região do colo uterino é uma região muito sensível, né? É uma região mais susceptível ao aparecimento de tumores, né? Malignos, benignos, do que toda a região do útero, ou seja, a região bem mais vulnerável. Por quê? Porque é ela que fica em contato direto com o canal vaginal. Então, a área onde vai ter uma maior exposição, né? Em relação ao pH ácido da vagina, maior exposição a infecções, a traumas. Então, é a região bem mais susceptível, tá certo? Ao surgimento de câncer. Por isso, o quanto é importante as mulheres, né? Se mal elas soubessem, elas estarem realizando esses exames rotineiramente, de forma gratuita aí nos postos de saúde. Então, pessoal, continuando aí falando sobre a anatomia feminina, né? No sistema reprodutor, nós temos aí que o tecido vaginal, né? O tecido que envolve o colo uterino, ele não é todo hemogêneo. Ele tem umas diferenças nos seus tecidos, né? Na sua anatomia. Então, nós temos aí que o canal interno do colo uterino, a gente pode chamar aí de endossérvice, né? A camada mais interna. Vai ter um tecido aí epitélio-colunar simples, ou seja, uma única camada de células. E aí vão ter também glândulas, que são responsáveis pela secreção do muco cervical, tá? E aí, pessoal, ele recebe o nome. O tecido que tem aí na endossérvice é chamado de epitélio-colunar, ou também chamado de epitélio-glandular, tá? Já a parte mais externa do colo uterino, né? Que fica em contato exatamente com o canal vaginal, a gente chama de ectossérvice. E na ectossérvice, a gente vai ter também um tecido, chamado de epitélio-escamoso, semelhante ao tecido da vagina, certo? E aí, como eu falei, a endossérvice, né? Ela é muito mais frágil que o tecido escamoso da ectossérvice, tá certo? E aí, pessoal, antes da gente falar sobre o exame de Papa Nicolau, né? A gente tem um precursor, que o exame foi até em homenagem ao nome do Dr. George, né? Ele foi médico, se formou na Alemanha, certo? E foi ele que descobriu o exame de Papa Nicolau, né? Ele começou com algumas pesquisas em porquinhos da Índia, começou a observar o comportamento desses porquinhos da Índia, e começou a perceber que ocorria a menstruação, né? E a partir daí, começou a desenvolver pesquisas, né? Avaliando as células, células que envolvem a eliminação vaginal periódica, e ele começou a coletar amostras, né? Começou a examinar os esfregaços no microscópio. E aí, ele detectou várias células de formas variadas, né? Vários padrões citológicos. E ele começou a catalogar, começou a estudar o ciclo ovariano, né? No dia a dia, tá? E ele fez também pesquisa em mulheres. E com isso, ele conseguiu identificar células de câncer, né? Nessas mulheres. E a partir daí, desenvolveu esse exame de Papa Nicolau. E aí, pessoal? O doutor George, né? Ele trabalhou como assistente de laboratório. Foi professor em 1923, no qual ele analisava as secreções uterinas dos pacientes. E começou a observar, através do microscópio, que existia uma normalidade em determinadas células de algumas pacientes, né? Existia um padrão normal de células, visto pelo microscópio. Existia também um padrão patológico. Um padrão anormal dessas células. E através dessas pesquisas, né? Ele relatou a presença de células cancerosas em alguns esfregaços que ele fez, né? Alguns esfregaços vaginais e cervicais. E a partir daí, né? Começaram a ocorrer várias pesquisas e reconheceram a importância do método citológico pra realmente ter o diagnóstico do câncer do colo uterino, tá? Pessoal, o diagnóstico do câncer do colo uterino, ele é feito pela biópsia, certo? A gente só tem a certeza através da biópsia. Porém, o exame de papanicolau é um exame preventivo, que pode ser um precursor, né? Pode nos ajudar a realizar e a identificar, aliás, os problemas aí no colo uterino. Então, pessoal, o que é que é considerado o papanicolau, né? É o exame de detecção precoce do câncer do colo uterino. É um exame realizado aí nos postos de saúde, tá? Feito pela equipe de enfermagem. No caso, o enfermeiro, ele tem total autonomia dentro do programa do PSF, né? Pra estar realizando esse tipo de exame. O técnico de enfermagem, ele também tem um papel importante no sentido de auxiliar o enfermeiro, de preparar toda a instrumentação, o material que é necessário, tá? E aí, pessoal, o papanicolau, ele é de detecção precoce, né? É um exame de rasteio, rastreio, certo? Ele não faz o diagnóstico, mas ele é um exame de rastreio, tá bom? É como eu falei pra vocês. O diagnóstico, ele é feito pela biópsia, tá? Principalmente aí em mulheres, né? Que tem o maior risco de terem lesões malignas, né? Que precisam ser submetidas à biópsia e ao tratamento. Então, pessoal, quem deve fazer o exame quando fazer o exame de papanicolau, né? Como é que é a regra? Toda mulher que já tem ou já teve vida sexual, né? Nem que seja pela primeira vez, deve realizar o exame preventivo periódico, o exame de rotina. Principalmente mulheres de 25 a 59 anos de idade, certo? Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente, pelo menos uma vez ao ano, tá? E aí, pessoal, após dois exames seguidos, né? Com intervalo de um ano, apresentando resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a cada três anos. Isso aí é o que recomenda o Ministério da Saúde, tá bom? Mas, assim, o meu ponto de vista como professora, né? Eu vejo a importância desse exame que deve ser realizado de forma anual, né? Uma vez ao ano, todas as mulheres que já iniciaram essa vida sexual devem realizar o exame, tá bom? E aí, pessoal, quando a gente fala de preparação de exames, a gente tem que ter noção de algumas orientações. Para justamente a equipe de enfermagem orientar a paciente para ela realizar o exame, tá certo? Isso aqui eu realizava muito quando eu orientava as pacientes, quando eu trabalhava no PSF. O paciente chegava, fazia toda aquela anamnese, toda aquela evolução de enfermagem, avaliando como é que ela estava e perguntando alguns pontos importantes, né? Por exemplo, o que a gente deve orientar para a paciente realizar o exame? Não estar menstruada no dia do exame, não pode estar, tá, gente? Porque senão vai ter alteração no exame. Aguardar ir até o quinto dia após o término da menstruação para o sangue não interferir na coleta. Não usar creme vaginal de forma alguma, né? Creme vaginal, lubrificante, nada disso. E não manter relação sexual por pelo menos 24 horas antes da coleta. Justamente para não ter nenhum resquício de espermatozoide, nem algo que pode estar alterando também o pH vaginal e consequentemente alterando a coleta. Então, essas orientações, cabe a equipe de enfermagem estar orientando a paciente. Então, antes do início da coleta, é importante preparar todo o material, preparar a sala, deixar tudo equipado para que a paciente possa entrar, se sentir acolhida, né? Se sentir especial, se sentir no momento dela, tá? Não ter vergonha, que muitas delas, pessoal, tem muita vergonha de fazer. Às vezes, nem vai fazer por questão mesmo de vergonha, né? Então, assim, a gente tem que ter todo esse trabalho anterior ao início da coleta, né? Conversar com ela, deixar ela mais à vontade, tirar suas dúvidas. E isso faz parte aí da atenção de enfermagem, dos cuidados. Então, antes do início da coleta, a gente deve ter todo o material exposto na sala, inclusive lâmina identificada, tá? Então, a lâmina vai servir para coletar o esfregaço, o material. E essa lâmina, ela tem uma extremidade fosca, né? E aí, você vai estar utilizando um lápis, tá certo? Para colocar nessa extremidade fosca o nome da paciente, a idade dela, a data da última menstruação, a menopausa, e se ela faz uso de algumas medicações. Isso aqui tudo a gente pergunta na anamnese. Tá certo? Lembrando que deve-se utilizar lápis e não caneta para poder escrever aí nessa extremidade fosca. E aí, nós temos alguns materiais para coleta. Nós vamos ter o espéculo. O espéculo, ele deve ser descartável, né? Antigamente, o espéculo, ele era reutilizável, ele era de aço inox. Só que o Ministério da Saúde mudou, né, gente? Porque fica até um pouco inviável, tá? O ideal é ser descartável mesmo de uso exclusivo daquela paciente, usou, jogou fora de plástico. Então, o espéculo, ele vai servir para abrir o canal vaginal, para a gente conseguir visualizar exatamente o colo do útero, tá? Nós temos a lâmina, que eu falei para vocês, que tem uma extremidade fosca. E nós temos a espátula de aire, que vai servir também para realizar a coleta do colo do útero. Lembrando para vocês que só quem pode realizar esse exame de Papa Nicolau é o enfermeiro, tá bom? É a atribuição exclusiva do enfermeiro. Porém, o técnico de enfermagem pode ajudar, sim, o enfermeiro, né? Ele vai ajudar a preparar o material, selecionar, deixar tudo no ponto à sala. Então, geralmente, é assim que acontece. E aí, pessoal, eu vou ter também o quê? Eu vou ter a escova cervical, tá? Então, eu vou utilizar tanto a espátula para fazer o movimento circular lá no colo do útero, quanto eu vou ter também a escovinha, né? Na endosservice, girando ela também para coletar o material. E eu vou ter o fixador de lâmina, tá bom? E eu vou ter um recipiente para acondicionamento das lâminas, tá? Um potinho de plástico no qual a gente vai colocar a lâmina já identificada com o nome da paciente, com os seus dados. Então, primeiro ponto, acolher a paciente, perguntar o nome dela, perguntar se ela está bem, né? Orientar sobre o exame, orientar como é que vai ser realizada a coleta, de que forma, né? Orientar a posição que ela deve ficar, que é a posição ginecológica, prepará-la, né? Para ela realizar a coleta de forma agradável, tá? Então, a gente vai descrever no prontuário se tem alguma lesão, se tem alguma secreção, se tem verruga, se tem alguma alteração de infecção, quando o enfermeiro visualiza ali o colo do útero, tá bom? Então, como eu falei para vocês, outro ponto importante é preparar previamente todo o ambiente da sala de coleta, colocando todos os materiais disponíveis, todos os materiais identificados, necessários para serem realizados o exame. E aí, pessoal, o enfermeiro, ele vai pedir para a paciente se posicionar, né? Deitada na posição ginecológica, vai estar introduzindo o espéculo, girando o espéculo e abrindo lentamente para que a gente consiga visualizar o colo do útero, tá certo? E com a espátula de aire, né? Que é aquele material que eu mostrei para vocês, a gente vai retirar um pouco desse material do fundo de saco, né? Com a extremidade côncava da espátula de aire, fazendo um movimento circular aí no colo do útero. Então, pessoal, como eu falei para vocês, ó, né? Primeira coisa, né? A paciente entra na sala, o enfermeiro faz toda a anamnese, conversa com ela, perguntando se tem algum fator de risco na família, ou se ela está grávida, se não está, se está com vontade de fazer xixi ou não, né? A data da última menstruação, se ela ainda menstruar, se não, vai perguntar sobre a menopausa, né? Pergunta a idade, a quantidade de filhos, o número de parceiros sexuais, porque às vezes a mulher tem mais de um parceiro, né? Ou se ela é casada, se não é, se usa algum preservativo, se usa algum método para evitar a gravidez, então tudo isso é investigado, tá? E aí vai pedir para ela trocar de roupa, então ela vai ao banheiro, coloca a batinha e senta aí na maca, né? Deita na máquina e fica em posição ginecológica, tá bom? Para que o enfermeiro consiga realizar o exame. E aí, pessoal, o exame de Papa Nicolau, a gente consegue visualizar algumas alterações ginecológicas, né? Durante o exame, né? Eu já peguei várias pacientes no qual eu visualizei a candidíase, por exemplo. A candidíase, ela é um fungo que já convive com a mulher, que é a candida albicans, tá? Ela é como se fosse, gente, um corrimento, como se fosse em forma de leite, né? Um corrimento branco que ele fica aderido nas paredes vaginais, certo? Então, a candidíase, ela traz essa secreção branca. Geralmente, é quando a mulher está com a imunidade mais baixa, que a candida, ela se desenvolve. E aí, nós temos uma outra grande alteração ginecológica que é a tricomoníase. A tricomoníase também é uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível, tá certo? Por quê? Porque não foi usado o preservativo, e aí ela pegou essa doença, tá bom? Que também é bem visualizado. Geralmente, pode ser uma secreção meio espumosa, uma secreção branca, ou esverdeada também, tá bom? E aí, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O principal foco dessa nossa aula é mostrar pra vocês a importância do exame ginecológico, a importância do exame do papo anicolau para as mulheres, né? Que elas devem estar realizando após a primeira relação sexual, né? Fazer esse exame aí de rotina, tá bom? Até mesmo pra identificar ISTs, né? Identificar qualquer alteração ginecológica, tá bom? E lembrando aí da importância de orientá-la pra ela poder realizar o exame, né? Orientar quanto ela não tá menstruada, não ter relação sexual, não usar lubrificante, né? Não usar nada que possa estar alterando aí o pH vaginal, tá bom? Um abraço a todos, espero que tenham gostado, ótima semana e bons estudos! Tchau!